Pátia Scramin, a gente já volta! Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas Pior que eu, você Que não deu por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Vou falar com quem eu conheço aqui também Porque é o seguinte, hoje é o dia do sertanejo, gente! É, e pra comemorar essa data eu convidei a cantora Pátia Scramin Com o lançamento da música dela O jogo virou, que daqui a pouquinho a gente vai ouvir Pátia, boa tarde, minha linda! Eu vou aí dar um beijo em você Dá licença, que eu quero dar um abraço bem gostoso Gente, é o seguinte Eu conheci essa linda aqui, presta atenção 2016 Fala no microfone, Pátia Numa campanha que a gente fez aqui pro Dia dos Namorados Uma promoção, que era uma viagem pra Morretes, né? E a gente foi fazer aquela viagem de trem maravilhosa E a Pátia tava lá com o namorado Você tava lá com o namorado E a gente viajou juntos Comemos num restaurante super gostoso Você já era cantora naquela época? Eu tava meio... Começando? Não, eu tava afastada Eu trabalho com a música há muito tempo Mas eu tava meio afastada Entendi, e agora voltou com tudo É, voltei esse ano O jogo virou, Pátia! Sim, lancei minha música, o jogo virou Tem todas as plataformas digitais E em breve já tem outra aí Menina, que voz maravilhosa Que voz gostosa de ouvir Obrigada, obrigada, Fer Eu não sabia que você era cantora Devia ter cantado lá no trem Ah, imagina! E agitar aquele trem todo É, né? Minha linda Agenda de shows, como é que tá? Então, a gente tá com um projeto Assim, tá tudo começando Tá? Então a gente tá com projetos Tô começando assim Não tô fazendo barzinho A gente tá com outro tipo de projeto Mas é tudo... E quem quiser saber desses projetos Onde te encontra? Entra no teu Instagram? Isso, Instagram, Facebook Minhas redes sociais Tem telefone, tem contato Perfeito Tem tudo E a gente agora tá com essa música, né? O jogo virou É, que a gente lançou agora E daqui uns dias aí Já tá saindo outra do forno Ó, maravilha! Legal aí Minha linda, que Deus continue te abençoando Amém É Jean? Sim Jean, obrigada pela sua presença também Ele tá me acompanhando Ele é de uma dupla Jean e Gustavo E hoje ele veio me acompanhar Tá convidado pra vir aqui Jean e Gustavo também, viu? Vamos encerrar o programa com você então? Cantando? O jogo virou? Pode ser? Sim, pode ser Quero você mais aqui também, viu, Paty? Tá, obrigada Adorei te ver de novo Obrigada, viu? Obrigada a você Meus amores, eu vejo vocês amanhã Às duas e meia da tarde Tá? Tô descabelada Ninguém me avisa Mas, ó, sabadão Tem ver mais também Às duas e meia da tarde Eu te espero Beijo Vamos ficar com o Pátio Scraminha agora Olha a sua cara Me vendo beijando outra boca Que coisa mais louca Foi pesada a sensação Nem nos meus melhores sonhos Eu imaginava Te ver tão mal assim Chorando por mim Mas pra que tanto drama Tanto matírio Na boa eu não tô te entendendo Logo eu que era seu brinquedinho Acho que o jogo virou Não é mesmo Você achou que o mundo ia girar E na volta ia me encontrar